Bom, talvez você já tenha escutado algum comentário Respeito a que o Facebook está ficando fora de moda Muitas pessoas estão apagando as suas contas e tudo mais Realmente muitos jovens, principalmente as novas gerações Preferem outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok Que agora é o principal, é a novidade Mas a verdade é que essa mudança, talvez essa mudança de comportamento das novas gerações Ela tenha algum impacto significativo no futuro De repente no futuro o Facebook realmente perca a parte dos usuários Mas hoje nós estamos em julho de 2020 Essa rede social ainda tem uma influência enorme E não deveria estar fora de nenhuma estratégia digital Independente do público que você quer atingir Digamos que você começou um negócio agora Ou está pensando em começar um negócio no mundo digital Não importa muito que público você quer atingir A maior parte das pessoas sim utiliza o Facebook em algum momento Inclusive o Brasil é o terceiro país em número de usuários do Facebook no mundo Com mais de 130 milhões de usuários Ou seja, de cada 10 brasileiros, 8 usam o Facebook Vamos ver um pouquinho mais desses números e entender a potência dessa rede? Nessa imagem a gente vê aqui como é que estão distribuídos os usuários do Facebook no Brasil A gente tem 54% de mulheres e 46% de homens Um pouquinho mais mulheres utilizam a rede social E no gráfico ao lado a gente vê como estão distribuídas as idades desses usuários E a gente destacou aí embaixo desse gráfico Que mais de 50% dos usuários tem entre 18 e 34 anos Então são jovens também, né? São adultos jovens Esse é mais ou menos alguns números que a gente queria apresentar aqui de pesquisas Para você ter uma ideia, existem alguns mitos de que o usuário do Facebook é um pouco mais velho E tudo mais Como eu falei, isso realmente pode ser uma tendência no futuro Mas hoje ainda o Facebook ainda está presente em muitas diferentes faixas de idade Ok? E além do número exorbitante que a gente viu agora de usuários Algumas características tornam essa rede social muito interessante como canal de vendas De produtos e de serviços Vamos ver um pouco disso Nessa imagem aqui a gente vê algumas razões de por que vender no Facebook É a segunda rede social mais utilizada no Brasil Ele está atrás do Instagram Na verdade o Instagram tem mais usuários No momento eu assisto mais pessoas Um percentual maior de brasileiros utiliza o Instagram Mas o Facebook é a segunda Ou seja, não pode ser ignorada Permite diferentes formatos de publicações Então você pode publicar fotos individuais Galerias, vídeos Compartilhar um blog, um post do seu blog Você pode usar o Stories, claro São diferentes formatos aí possíveis Certo? Além disso, ele permite a inclusão de links nos posts Esse terceiro item aí que a gente está vendo na imagem é super importante Porque diferente do Instagram Você sim pode colocar links nas suas publicações Que podem levar os usuários àquilo que você quer direcionar De uma forma mais direta Ele também oferece a opção de loja virtual gratuita Que é um dos itens que a gente vai mostrar aqui Se você vende produtos físicos Aí você tem que ser produtos Você pode agregar uma loja Numa página que você tenha no Facebook Sem nenhum custo Ok? E o último aí que a gente está vendo Ele possui ferramentas amigáveis para promoção Então é bastante fácil Depois que você aprende algumas bases Alguns conceitos básicos É fácil utilizar o Facebook para publicidade também Para promocionar de uma forma paga o seu negócio Ele tem ferramentas amigáveis Que permitem que você faça isso sem ter que contratar uma agência Por exemplo Essa pode ser uma grande vantagem Então agora que você já conhece um pouco mais Sobre essa rede social Vamos começar a vender O primeiro passo que a gente vai sugerir aqui Para você começar a empreender no Facebook É a criação da sua página de negócios Ok? GCF Global Criando oportunidades para uma vida melhor Então agora que você já conhece um pouco mais